Nesse caso, é que o Dr. Leonardo Caber usa a palavra aqui na Assembleia do Sinti. Nós estamos acompanhando aqui, gravado, né? O trabalho feito por lá. Bom, são aí todos os professores, ouvindo atentamente a exploração feita pela presença do Sinti e também pelo Dr. Leonardo Cabedo. A falta de atuação está acompanhando aqui. A questão do carcelamento. Quem aceita o carcelamento? Professor, professor, eu posso ver. Ah, sim, professor. Espera aí, professor. Pronto. Sim, eu sei que não cobraram a senhora, né? A pressa para a votação, que é normal que seja, mas estamos com a terceira proposta ali, que eu não sei se vocês vão aceitar. Ó, a proposta é a professora Daquia vai falar. A proposta já é essa, né? Duas, duas, duas parcelas, duas parcelas, não inicia o objetivo do clínico com o pedagógico, do quanto para dar as duas parcelas. Bom, como você pode perceber, é isso que está acontecendo. Várias propostas sendo lançadas e a expectativa de um consenso para que seja levada ao prefeito municipal contra a proposta à aqui, prefeita pelo poder executivo municipal.